Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, pessoal, tô aqui de volta com o Green Hell, cara, tamo na base Tudo aqui, equipadinha tá bonita, tá bonita, temos aqui ó, defumador, secador, carninha seca aí pra nós De capivara que eu botei, já comia carne no defumador, fogueirinha, tudo nos brinco, velho, tudo lindo, maravilhoso Botei uns projetinhos aqui pra gente terminar hoje, quero ver se eu faço banheirinho aqui, tirei o chuveiro dali Que eu não gostei daquela posição, vou botar ele pra cá, aqui ó, do lado da cama, aqui assim ó, tá, tomar um banho gostoso E vamos fazer uns depósitos de armas, pra gente guardar ferramentas e tudo mais Como isso aqui eu quero só lembrá-los de deixarem um like no vídeo e se inscrever no canal, pessoal, que é muito importante pra mim Pra não crescer, pra que eu consiga sempre trazer conteúdo aí, todos os dias, pessoal, vamos nessa É, eu queria ter pego mais corda, mas não consegui, tá, vou só com isso aqui mesmo A gente vai ter que, provavelmente ficar catando corda aí Eu vou concentrar no chuveiro É uma parte que eu tô refazendo Então eu tô agoniado pra terminar isso aqui logo Mas eu consegui pegar bambu longo E... Tronco de bambu, né Tá com você encrenca, velho, porra Acabou rápido Cara, aí... Tá ficando muito, muito doido essa base Sem brincadeira, eu tô gostando demais Gostei, tá, uma área boa, olha só Aqui a nossa piscina, não sei se eu vou... Botar meia parede aqui, mas eu resolvi botar meia parede desses lados Quem sabe muda, né Quem sabe muda, pode ser Onde é que está faltando? Beleza, só Tronco de bambu Ó, eu... Eu... Não peguei corda, mas eu coloquei material novamente aqui nos... Carrinhos e nos depósitos Então a gente vai estar bem na fita por um tempo, né Certamente não vai dar pra fazer tudo Mas eu acho que pelo menos essa parte aqui A gente vai terminar e... Daí a gente já vai pro... Depósito de arma também Vou precisar de mais corda e mais galho longo aqui Vou botar na parte de trás É... São... Três galhos longos, é isso? Galho longo, galho longo Três galhos longos e... Seis cordas Vou ter que pegar a corda do depósito Tá cheio? Vamos trazer o carrinho de galho longo pra cá Porra, eu cortei galho longo até pro outro lado Eu tenho que fazer os canteiros, cara Plantar logo o galho longo e... Tudo mais que eu tô precisando aí Vou pegar três só Maravilha Beleza Então aqui vai ficar o chuveiro Vamos ver se ele vai construir, né Claro que sim Acho que eu posso botar de lado Vamos girar ele Vamos tentar botar de lado aqui, ó Bem reto, né Bem reto, aí, ó O que vai ficar sem teto? Será que aqui tá bom? Pronto Finomenal, né? Vai tijolo de lama Vai galho longo Vai tronco Vai quatro desses Porra, eu já usei isso aqui Vou pegar mais um Quantos? Quantos? Tem que fazer de novo, né? A gente já fez seis Pega cinco Mais um seis E daí vai galho de bambu, né? Quatro cordas Oito tijolos de lama Quatro cordas eu já tenho Bom Mais um carrinho Que a gente vai levar pra dentro da base Congestionamento Congestionamento Tinha feito o teste ali Com Com o teto coberto, né? E não deu, né, cara? Tive que tirar o teto E deixar aberto mesmo Beleza Quatro cordas E agora Tijolos de lama São oito, né? Vou ter que trazer de lá Sim E um galho de bambu Que a gente vai Provavelmente Pegar daqui Eu corto Coleto ele Acho que é só fazer Ah, não Tem um pouco aqui, ó Vamos usar esse aqui Antes que desapareça Beleza Dá pra fazer o remelês? Remelês Então foram dois Três Quatro Cinco Seis Nossa, vai dar certinho Sete E Oito Vamos Eu tô cagado aqui, né, cara? Vou botar lama aqui Aproveitar que eu tô cagado Da sujeira Sujeira Ainda mantém a produção de lama Jogando uma cinza Pinzinha aqui Ele não passa de cinco, né? De sujeira Acho que cinco é o máximo Vai duas cinzas Pá Cozerada Joga aqui Quando chover Vai encher de água sozinho Não vou me lavar agora Porque sei lá Se eu vou me sujar de novo Não terminar esse chuveiro Da gente Se limpa Cansou, né, boneco? Vamos parar aqui, ó Bonito Volta ainda fazer um filtro Um filtro de barro E mais algumas coisas, né? Tem armadilhas Que seria interessante Fazer também Para caça Agora que eu tô com os defumadores Ali A secador E agora falta o bambu Traga aqui Coleta ali E vamos terminar isso aqui Porra, ficou legal, cara Eu gostei muito Desse chuveiro aqui, tá? Muito melhor que o outro lado Ficou tipo um banheiro Para a gente Posso botar um Uma toalhinha de rosto aqui Entendeu? Se desse Eu até botava uma banheira Com ralo aqui embaixo Muito bacana Aqui vai ficar uma parede Junto com a parede Do celeiro, né? Tipo, duas paredes Vão ficar amontoado Mas Bom, eu vou Querer fazer depósito de arma Para trás aqui O depósito de arma Ele é meio grande Acho eu que Essa deveria ser A próxima parte Para a gente construir, tá? Seria aqui Seria aqui, né? É Bom, vamos Economizar esse bambu E vamos pegar Os galhos Ah, tá de zoeiro Que eu vou ter que ir para o outro lado Ah, não Não, não, não Parará, piriri E quatro em cima Beleza Faltando corda Tronco De bambu Depois vai mais um galho longo Mais duas cordas Vamos pegar o máximo Querido Pega aqui Vamos ver com essa palhaçada Para cima de mim Ai, que delícia Não vai ao povo Tá Acabou, né? Tá bom Pegando o máximo Vamos fazer parede E o teto Beleza Vai dar certinho Aqui, ó Só vai faltar Para a parede do lado Né? Vai faltar para essa parede do lado Mas tem que ter corda ainda Então vai Uma, duas cordas Duas cordas aqui Uma, duas, três, quatro Cinco, seis no meio Ficando de noite É, uma, duas Três, quatro Daí aqui no meio Vê cinco, seis Vai faltar galho longo É, bambu Tronco de bambu Quero fazer um depósito de machado Um depósito Beleza Só faltou essa parede Um depósito de lança Vamos levar Esse carrinho embora Olha lá O babaca lá Ainda bem que Quando eu cortei Quando eu cortei Bambu longo Ele não estava ali Porque eu cortei Bem naquela região Eu acho que eu vou pegar Um bambu daqui Porque eu preciso só de três Será que esse aqui Já vai cair três? Os menorzinhos Assim, ó Eles dão três E é três porradas Se eu pego um Que já está mais crescido Tipo esses aqui Que estão grossos Se eu pego no grossos Eu tenho que dar cinco porradas Vai que ele está cansado Tem que comer Tem que se lavar Os sofrimentos Da tua vida Galitio E duas cordas Galitio Beleza Fechamos aqui A parede Do celeiro Agora Daria para botar O secador O secador não Estante de armas Deixa eu ver O que eu tenho que comer Que horas são Dezoito e trinta e trinta Vamos se lavar Talvez seria melhor Eu Pegar Madeira, né E ver alguma comida E encerrar os trabalhos Por hoje Vamos levar esse carrinho aqui Vamos ver como é que eu estou aqui, ó Dar um organizismo É Talvez eu coma Vamos comer essas bananas aqui Que a pouco elas vão estragar Beleza Bem, vamos Vamos se preparar para dormir Já que está anoitecendo Olha, faltou uma Gordurinha no nosso corpo Bom Preciso de novo De madeira Só que eu não gosto De ficar pegando os depósitos Porque senão eu vou pegando Vou pegando e não vou repondo Essa merda acaba, velho Ah, gente Tem aquela árvore lá É isso que eu queria Aqui, ó Madeira e corda Pega aí Beleza, a gente tem que preparar Só a fogueira Ah, você sabe que eu vou pegar esse coco Vamos beber Vamos coletar Vamos comer Vamos destruir os cascos Para a gente Para não ficar esses índices em túlios E agora sim Estão super alimentados Cara, eu estou afim de pegar mais uma árvore Dessa Tem a corda Tem a corda Ele está Batendo menos Eu acho que eu estou Ficando bom no machado Não sei Vamos coletar esse game Seis, sete, oito Nove, dez Olha, eu vou te dizer Que Daria para levar uma Uma árvore pequena Tipo dessa aqui, ó Ah, sério? Sério? E daí a gente leva o galho longo Dois aqui Com dois aqui A gente vai fechar os quatro Que estão faltando Entendeu, ó Quarenta E seis Quarenta Vamos pegar dois ossos aqui Confeccionar com a corda Fazer de novo o machado O yeah man Ah, tá Daí vamos Botar a linha na fogueira E tal Aquelas Abatinada de todo dia, né? Pá Joga tudo pra cá E vamos pegar mais linha Que ficou lado Aí Se não for pra fogueira Vai pro depósito Eu consigo começar a trabalhar E sem me estressar Aí, ó Pegar a corda Tem espaço, né? Uh, cogumelodinho Bem aqui gostoso Maravilha Maravilha Olha só quanto galinha É isso aí E aí tem os troncos, né? Aqui também estão faltando Opa Apareceu Apareceu até um palmito Lá Que eu tô vendo É isso aí Essas danadas Ah, se tu parar aqui Eu vou te dar ali Mas levou uma Na pinha, né? Na pinha Morreu de olho aberto Devolve minha flecha Por favor É só coletar Que a flecha volta As patinhas dela Nada dura Vamos ver Voltou Flecha E Pesou, né? Puta merda 55kg Ah, velho O osso eu quero As carnes eu quero Vou ter que jogar fora a lenha E a corda E depois eu volto Pra pegar É, eu quero o osso Quero Dá pra pegar isso aqui? Não Não dá Tchau Eu tenho corda Será que eu vou botar aqui? Dá Vamos deslasear Nossa Bag Ó, secador Carne seca Vamos encher ele E tu vê, né? Ainda faltou espaço Sobrou olhar Esse espaço E taxar de osso aqui Então como é que estamos de peso? 31kg Estamos com comida Aqui Eu tinha que fazer um baú Lá do lado do fogão Pra eu guardar só essas comidas Perecíveis Que se estragam Seria muito inteligente Fazer isso Porque daí eu Tiraria da minha bag E focaria nesse baú Corre, corre Mas se não tu vai levar Uma flechada Na bunda Vamos pegar de volta O que eu joguei fora Focando nesse baú Com perecíveis A gente sempre vai ter comida Porque deu Não fica estressado Já guardo essas frutas lá Não fica estressado De ficar com a bag Pesada de comida Nem que eu boto o bolo Fora da casa Pra eu só passar rapidão Jogar as coisas dentro E sair fora 9 mais um gralho Aí Beleza Eu tô cagado Eu queria pegar a corda 6 7 Vamos ver se Pareceu larvinhas Não Demora um pouco Peguei Faz pouco tempo Beleza Vamos ver aqui As Filhas da mãe Em cima de mim Deve estar nas pernas Sempre estão nas pernas Pronto Tchau Vamos tomar banho Que eu acho que Eu vou comer alguma coisa Pô Será que tem água No nosso chuveiro? Não Não me lembro se choveu Não tem água Não tem Dá pra lavar aqui também Lava mais devagar Mas lava né Perfeito Estamos precisando aqui Podemos comer uma proteína Essa fruta aqui Ela estraga rápido Essa banana aqui Tá com 14 horas Pra estragar também 8 horas Essa aqui E essas duas Um dia Tá Beleza 21 horas Esse aqui estragou Esse aqui 21 horas também Um dia Bom O resto O resto O mel Não estraga 100% Vamos repor Um pouquinho De madeira Não 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 Meu Deus Pega a madeira Aqui Tá bom Bota tudo Fechou Aí temos Corda E Depósito De armas Confere Pelo menos um Vamos fazer Depósito Estantes De armas Acho que eu podia Fazer bem colado Aqui Do lado Da Minha cama Creio eu Que vai dar Passagem Porque ele é Largão Né Cara Sete Galhos Longos Molham Cara Dá pra fazer Ele de Dá pra fazer De bambu Ah velho Eu vou fazer De bambu É Acho que combina Mais com A base De modo geral Ah ele parece Até menor De bambu Perfeito Parece menor Né Vamos botar Reto Isso aqui Vamos É ele parece Menorzinho Eu tenho Aqui Já Pega Cinco Pega Mais Dois E mete Corda Daí Cara Aqui Funciona o que Ah Vai Faca Interessante Vai Faca Machado Vai As lanças Vai O arco Que doido Né Ele Ele fica Bonitíssimo Cara Tem mais um espaço Aqui É isso Ah Tem mais espaço Aqui A lança vai no meio Os arcos Pro lado Porra Que legal Sabe o que Eu vou fazer É Vamos botar Isso aqui Isso aqui Eu vou levar Essa lança De obsidiana Eu Não sei Por que Eu tô carregando Porque eu acho Que eu tô usando Mais essa Porque essa lança Não dá pra coletar Bambu Vamos deixar Minha lança Aqui No dois E quantos Machado Cabe Um Dois Três Quatro Tá Vamos fazer Machado Velho Eu tenho Dois Espaços Então Vamos fazer Um Dois Daí eu tenho Que pegar Madeira Dois Troncos Dois Galhos Um Dois Aqui Eu tenho Aqui Já pegamos Aqui Se tiver Mais um Já pego Mais um Também Pode pegar Os pequenos Também Que Isso aí Nunca vai ser Demais Querido Querido Eu vou comer Um cogumelo Desse Porque Tá com a tua Energia Faltando Aí Tô sentindo Tá faltando Um aeróbico Nessa vida Aí Devia correr Na orla Não sei Fazer alguma Atividade Aeróbica Pra dar Um preparo Físico Maior Tá comendo Muita Carne de Capivara Tem que Ficar Num Depth Calórico Aí Pra Ter um Aeróbico Melhor Melhorar Esse Aeróbico Eu Aposto Que Ele Deve Ter Uma Pança Fechou Vamos Lá Isso Aqui Corre Doroteio Dezesse Sete Volta Quatro Então Vamos Nessa Pro Que Interessa Confecciona Confecciona Vamos Fazer Dois Sim Fizemos Dois Vamos Guardar Aqui Ó Um Dois Ai Que lindo Esse Aqui Eu Vou Ficar Né Vou Usar Aquele Que Tá Velho Vamos Fazer Mais Dois Então Pra A gente Encher Tudo Aquele De Machado De Oso É o Que A gente Tá Usando É A bola Da Vez Confecciona E Dois Caderno Nova Entrada Lança De Osso Rapaz Lança De Osso Garolongos Só Agora Aparece Essa Lança De Osso Já Já Fiz 45 Mil Machado Dá Pra Entender Vamos Lá Guarda Esse Bota Esse No Lugar Pega Ô Porra E guarda Esse Guinho Certo Dei Vamos Pegar O Arco Eu Quero Matar Mais Não Não Filhinho Não Não Faz Isso Não Seu Doido Quero Pegar O Meu Nativo Aí Pegar Mais Arco Deles E Botar Dois Arco Aqui Tá Cara Então Assim Não Cabe Tudo De Machado Então Vou Ter Que Fazer Acho Que Não Preciso Fazer Dois Depósitos De Armas Por Enquanto Eu Eu Faço Esse Aqui Eu Ponho Lança Não Não Dá Eu Ponho Lança Aqui No Meio Três Lanças E Dois Arcos Depois O Próximo Eu Faço A Mesma Coisa Só Que Talvez Eu Ponho Faca De Osso Liga A Faca De Osso Deixa Eu Ver Aqui Tá 24% Ela Tem Uma Durabilidade Boa Até Tá Vamos Terminar Aqui Pelo Menos Esse Telhado Aqui Vou Deixar As Paredes Por Último Tá Ligado Não Choveu Queria Testar Esse Choveiro Se Lavar Vamos Testar Vamos Terminar Essas Paredes Esse Telhadão Aqui Sabe Que Eu Vou Pegar Bambu Novo Quero Que Se Dane 1 2 3 4 5 6 7 8 Ah Caiu Hum Quando Ele Tá Novinho Cai Galho Fino Bom Saber Já Perdi As Conta Perdi As Conta Tá Cadê Os Galhos Galhos Tem Aqui No canto Vamos Deixar Junto Com Esse Aqui Então Tem Calma Aí Esse Aqui Vamos Botar Certo Tem Que Cortar Mais 3 1 2 Cadeira Minha Cãe Em cima Do jabuti Vai Morrer Um Querido Vamos A gente Tem Coda Lá Tem Galho Fino E Agora Temos Um Carrinho Cheio De Tronco De Bambu Cara Vou Tirar Esse Tronco Do Lado Começar A Fazer A Limpa Já Fiz Um Pouco A Limpa Mas Ficou Feio Demais Calma Cacete Fica Bonito Cara Isso Certo Fazer Essa Parte Aqui E Deu Deu Só Galho Fino Vamos Botar Tudo Galifino Deu Tudo Corda Depois Tudo Bambu Tronco De Bambu E Um Abraço Olha Só Tudo Feito Acabar Com Essa História Então Corda Corda E aqui Também É Nem lembro De ter Feito Isso Talvez O jogo É tão Doido Que o Cara Joga Se Perde Viaja Alucina Jogando Esse Jogo Voltou Dois Dois É Claro As Paredes Eu Podia Colocar Vamos Pegar Tudo Então Ó Vamos Fazer Essa Parede Aqui E Agora As Cordas No Set Pronto E Chabral De Teto Né Só que Agora Não Tem Mais Garifina But Tem Para Algaçar Essas Cordas Tem Corda Aí Né Duas E Acabou Cara Pelo Menos Eu Fiz O Que Eu Queria O Que Eu Me Pro É Comprometi A Fazer Eu Fiz Esse Negócio Que Eu Quero Testar E Não Dá Para Testar E O Depósito De A É Que Vamos Botar Aqui Agora Que Dá Botar Eu Tô Afim Muito Legal Muito Legal Mesmo Como É Que Eu Tô Aqui De Madeira Eu Tinha Que Botar Uns Galinho Ah Foda-se Vou Pegar Daqui Mesmo Jogo Aqui Se Lava Vamos Comer E Vamos Ficando De Noite De Novo Não Dá Para Usar O Chuveiro Talvez Esteja Na É Na É Secas Dei Ficar Sem Chover Um Tem Mas Vamos Comer Esse Aqui Também Vai Apodrecer Isso Aqui Falta Um Dia Cogumelo Não Preciso Sopa De Carne Sopa De Carne E De Peixe Tem Que Fazer Essa Comida Então A Gente Melhor Tá Dentro Do Que Fora De Mim Né Tem Dois Cogumelo E Dois Ah Caraca Vão Apodrecer Pronto Um Dia Para Esse Aqui Um Dia Para Esse Aqui Temos Três Panela Ah É Nossa Carne Tá Quase Tá Quase Pouco Mais De Um Quarto De Secura E Essa Aqui Já Tá Seca Mas Eu Não Tô Precisando Na Verdade Ela Dá Gordura Nessa Carne Que Tu Põe Pra Secar Aí Mas Eu Tenho Castanha Se Eu Quiser Eu Coleto Daqui É Só Comer Isso Aqui Que Dá Muita Gordura Já Encheu Certeza Ainda Sobrou Só Que Essa Parada Aqui Ah Será Que Eu Guardo Fazer A vara De Pesca Podia Ser Porque Eu Vou Ter Que Botar Lá No Depósito De Armo Vou Começar Guardar Eu Não Sei Quanto Que Vai O Que Aonde Na Vara De Pesca Mas Eu Acho Que Eu Aprendi Ela Lá Na No Convalamento Da Anaconda Ah Tá Aqui Ó Armadura Anzol Machado Zara Batana Lança Tocha Machado Machado Osso Legal Machado Tal Puta Tá De Zueiro Que Não Tem Vara De Pesca Será Que É Porque Eu Não Peguei Na Mão A Vara Lá Eu Só Cheguei Perto Dela Pode Ser Que Não Tenha Aprendido De Ter Que Voltar Lá Bom Tem a Lança Né Dá Pra Pescar Acho que Vou Ter Que Voltar Na Convalamento Da Anaconda Pra Pegar A vara De Pesca Ai Meu Deus Infelizmente Esperação Oito Dezessete Cara Vou Coletar Mais Material Aqui Pra A gente Ter Recursos Para Figueira Galhos E Cordes Repolhos Stocks Pra A gente Continuar A evolução Só Vou Ficando Por Aqui Beleza Quero Agradecer A Companhia De Vocês Estão Assistindo Os episódios Todos Dessa Temporada Modo História Segunda Temporada Estamos No Episódio 21 Tá Segunda Temporada Tá Muito Legal Construindo Essa Base Agora Que Eu Descobri Que Vou Ter Que Lá Na Companhia Da Anaconda De Novo Tudo Bom É Bom Que A gente Dá Uma Caminhada Faz Um Exercício Pra Panturrilha Eu Preciso Da Vara De Pesca Pra Treinar Essas Habilidades E Fazer Valer A Piscina Que Eu Fiz Que É Justamente Um Dos Motivos De Ter Feito A Piscina É Pescar Acho Que A gente Vai Ter Que Fazer Um Depósito De Armas Pra Lança De Pesca Vara De Pesca E Qualquer Outra Ferramenta Que Sirva Pra Caçar Ia Ser Bem Legal Fechou Eu Só Quero Convidar Vocês A Deixarem Um Like No Vídeo Se Inscrever No Canal Também Pra Me Dar Um Apoio Grande Isso Ajuda Muito O Canal A Crescer Me Ser Uma Renda Paralela Meu Sonho É Que Seja Principal Mas Eu Falando Bem A Verdade Pra Vocês Eu Não Tenho Muito Ganho Então Pelo Menos A Vocês Assistirem Se Inscreverem Deixar O Like Já É Um Uma Boa Um Bom Retorno Pra Min Sabe É Essencial Eu Agradeço Muito Beleza Meus Amigos Eu Ficando Por Aqui Logo Mais A Gente Se Encontra Aí Próximo Episódio Espero Que Vocês Sejam Gostando Tô Pocando Uma Adeira Aqui Mas Não Tem Nada Né A A Gente Se Encontra Logo Mais Então Esse Aqui Foi Green Hell E Até O Próximo